Se tu me referes ao período de ajustamento da Troika, entre 2011 e 2014, o Passos Coelho teve no poder, obviamente, o professor Pedro Passos Coelho teve no poder, obviamente, mas a verdade é que, repara-se, neste momento, 50 a 70% da legislação é proveniente da União Europeia. Na altura também já era um pouco assim, não tanto como agora, porque houve um bocadinho mais de integração ao longo dos anos, através de acordos bilaterais, nomeadamente a nível da expansão da União Europeia, com programas de interação, nomeadamente nos Balcãs, mas, portanto, o Passos Coelho entrou até antes da entrada da Croácia, mas isso são outros 500, mas a grande maioria da legislação portuguesa é feita pela União Europeia e, portanto, a nossa governação, se ela é má, primordialmente temos que culpabilizar a União Europeia, ok? Porque se não interessa aos portugueses a forma como eles estão a viver agora e se 50 a a 70% da legislação não é feita pelas Juntas, pelas Câmaras ou pelo Parlamento Nacional, então a responsabilização tem que ir para a entidade supranacional que controla 50 a 60% dessa legislação. Isso aumentou entre 2011 e 2014, no período do justamento, porque o controle das entidades externas, nomeadamente a nível financeiro, sobre a realidade interna em Portugal, aumentou exponencialmente, não é? Tanto que, por exemplo, o Passos Coelho quis fazer, como nós não podemos desvalorizar a moeda, que é uma coisa que se faz muito em alturas de crise, aliás, fez-se no pós-76, e muitos países fazem, que têm moeda própria, mas nós não podemos fazer porque tínhamos o Euro, o Banco Central Europeu não ia desvalorizar o Euro porque os portugueses se lembraram de chegar a 130% de vida pública no espaço de 5 ou 6 anos com o José Sócrates, não é? E 7% de déficit, não iam fazer isso, não é? Porque há mais de 18 ou 19 países na zona Euro. E, portanto, o que o Passos Coelho tentou fazer foi desvalorização fiscal, no sentido em que reduziu o imposto que as empresas pagavam a nível de IRC, aumentava a contribuição social, gerava ali um bocado de equilíbrio, mas ao mesmo tempo não conseguiu fazer isso na sua totalidade por impedimentos da União Europeia. Ou seja, com isto eu quero-te dizer que a última vez que o PSD prontamente esteve no poder neste país, de forma fidedigna, foi com o Drão Barroso, não é? Porque eu não posso dizer que o PSD esteve no poder quando o Santana Lopes governou o país 3 meses, metade desses dias passados no luxo, não é? Não posso dizer que o Passos Coelho governou propriamente na sua plenitude o país quando em 3 dos 4 anos do mandato estivemos sob a alçada de um período de ajustamento que controlava praticamente todas as nossas ações a nível financeiro e económico. É complicado. É complicado.